A gente muda de assunto e fala agora sobre Karate. Afinal, Mossoró fez bonito no Campeonato Nacional realizado no estado do Mato Grosso. Vários atletas de Mossoró conquistaram medalhas do Campeonato Brasileiro de Karate realizado em Cuiabá, no Mato Grosso. No geral, foram 26 medalhas e muitos desafios superados. É gratificante porque a gente treina essas crianças, elas se dedicam de corpo e alma e quando voltam é uma felicidade muito grande para as crianças, para os pais que tiveram todo esse acompanhamento. Muitos pais foram juntos, então é uma coisa... a gente sempre traz bons resultados, mas a cada novo resultado é uma nova felicidade que a gente traz. Não apenas para crianças, mas para nós como senseis também e nós como senseis que também participamos e também medalhamos. Anny Caroline é uma das grandes revelações do Karate local. Com várias conquistas no peito, ela conta um pouco do que viveu lá no Mato Grosso. Foi uma experiência muito boa, já tinha passado outros campeonatos, mas como sempre, aconteceu novas coisas que antes não tinham acontecido. A espera foi complicada, mas na hora deu certo. O clima também complicou bastante, porque pelo menos lá estava mais frio do que aqui, mas em geral foi muito bom. O maior desafio que você enfrentou nessa preparação e claro, chegando lá na competição. Acho que o aguardo na competição, a gente esperou bastante para eu poder competir. Eu esperei muito, acho que foi a minha última competição e foi a minha. João Lucas é da nova geração e logo nos primeiros passos dentro do esporte, fez bonito, conquistando uma medalha de ouro e outra de bronze. Foi muito boa. Ganhei quase de todo mundo, só uma pessoa me derrotou na final. Você ganhou medalha de ouro e medalha de bronze. Me fala um pouquinho da medalha de ouro e depois me conta como foi a medalha de bronze. Da de bronze, acabei ficando em terceiro lugar nós. A de ouro, aquele que derrotou na final, derrotei ele. Ganhei, tirei ouro. É hora de comemorar, mas ao mesmo tempo de focar nos novos desafios que estão por vir. A próxima parada é o Mundial, que vai acontecer em outubro, na capital natal. A expectativa é que os atletas representem bem a cidade e conquiste ainda mais medalhas. Verá dois campeonatos, o Campeonato Mundial e a Copa Internacional, que será aberta. Então, como é pertinho e vai ter tanto o aberto e o Campeonato Mundial, só participarão os alunos que foram selecionados no Campeonato Brasileiro. Mas a Copa Mundial é aberta, então eu creio que nós levaremos uma representação bem maior. Estamos aí na expectativa de levar em torno de 80, 100 atletas para a Copa. E os que participaram do Brasileiro, todos foram classificados para o Mundial. A delegação contou com o apoio de torcedores e torcedoras bem especiais. Várias mães e pais foram até a capital matogrossense dar todo o suporte necessário para que os competidores conseguissem um bom desempenho. Vendo eles amadurecer, porque apesar de eles terem ganho medalhas, né, Pedro ganhou medalha de prata, Paulinho ganhou duas de bronze, mas em outras modalidades eles perderam e ver que eles administraram bem esse fracasso, essa derrota, refletiram depois, viram que podiam melhorar. E esse aprendizado é algo que só mesmo o esporte ensina, né, de uma maneira meio que desafiadora, né. Eles estão lá competindo, dão o melhor deles e aí às vezes o resultado não vem. E eles conseguiram aprender e ter esse entendimento de que a vida é assim. Às vezes a gente vai conseguir, às vezes a gente vai se decepcionar, mas na certeza de que se eu me esforçar mais a próxima vai dar certo.